Hoje, o Grupo Plaza Verde, já temos o hábito do lado de Santana de Livramento fazer doações a entidades de caridade e nós aqui no lado uruguai ainda não fazíamos isso. Logo aí, eu junto à direção, todas as terças-feiras, 3% do fatoramento do Gardel vai ser revertido para instituições de caridade do lado de Uruguai, do lado de Ribeira. Isso durante todo o mês. A gente vai ajudar várias instituições, para já vamos até dezembro uma e depois para o ano vamos decidir outra. Queremos ajudar várias instituições. Esta vez lhe tocou à Fundação Pereza-Cremínio. Isso, vamos seguir com ela até o final do ano e logo então aceitamos sugestões para outras instituições. Podemos voltar a seguir mais além, mas a gente quer a oportunidade de poder ajudar mais instituições aqui do lado do Uruguai e também incentivar que as pessoas venham nas terças-feiras para aumentar também essa margem para ajudar as pessoas. Assim como tem várias instituições no mundo todo que juntam, tiram um dia da semana ou no mês para ajudar a fazer uma filantropia, como dizem no Brasil. O ano próximo pode ser outra instituição. Com certeza. Sim. A gente não sabe qual ainda vamos lidar. Pode ser CAIF, pode ser outras instituições. É o 3% de tudo o que se consuma aqui ou há algum produto em especial? Não. O 3% do faturamento geral da terça-feira é doado. Então a gente junta todas as terças-feiras do mês e logo a gente faz o montante e entrega a doação no final do mês. Entrega uma vez ao mês. Entrega uma vez ao mês e dentro disso a gente junta doações que podem dar. A gente tem a Casa Verde que também é uma loja tradicional de livramento, que é do nosso grupo também, que a gente pode pegar algum produto, alguma coisa, porque pode não parecer muito, mas pega 3% de um dia que é terça-feira, que não é um final de semana, a gente não consegue juntar um montante muito grande para doar. Então a gente pega uma coisa daqui e de lá para formar uma doação mais interessante.